Sombra, embelezamento, redução da poluição e dos ruídos, esses são alguns dos benefícios que as árvores trazem para as cidades. Mas não basta plantar, existem medidas para que elas vivam em harmonia com o meio urbano. Para entender quais são os cuidados que devem ser priorizados, Alessandra Garcia e Flávio Mota ouviram especialistas. Que as árvores são fundamentais para o nosso bem-estar, principalmente quando o assunto é amenizar a sensação térmica elevada, isso é inegável. Quanto mais a cidade é arborizada, mais fresco se torna o ambiente. Mas o plantio da árvore sem danificar a calçada é desafio para muita gente, como a Edna Duarte. A aposentada conta que a espécie que plantou em frente à casa dela já começou a estragar o passeio. Isso depois de ter de retirar uma outra árvore que danificou parte da estrutura da calçada. Tive que trocar a calçada, um pedaço, a minha esquerda aqui, ali no chão. Tive que trocar um tempo atrás, atrapalhava a garagem, a raiz estava entrando para dentro da fossa. E a gente teve que reformar a fossa e trocar o piso por conta dessas árvores. Mas para o morador retirar uma árvore sem cometer um crime ambiental, é necessária autorização da prefeitura. O engenheiro, agrônomo do Departamento de Limpeza Urbana do município de Governador Valadares, afirma que a liberação acontece somente depois da vistoria de um profissional. No caso de urgência, esse pedido é colocado separado para ser atendido de forma mais rápida. E aí, após a vistoria, com o laudo do engenheiro, a intervenção pode ser executada por um particular. O proprietário retira essa autorização, o contrato, a empresa executa. Ou se ela achar melhor da forma dela, entra na programação para a gerência poder executar. Tanto a poda como o corte da árvore, se assim for necessário. O professor de meio ambiente do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, explica que os estragos nas calçadas provocados pelas raízes acontecem por alguns fatores que podem ser evitados, como a falta de espaço suficiente para a planta crescer. Nós temos que ou fazer covas, hoje em dia a gente fala em berços maiores, para que essas raízes cresçam com mais facilidade, sem impedimentos e consigam se aprofundar. E assim não precisem crescer de maneira mais superficial, que é o que vai gerar essas movimentações no pavimento e que geram essas rupturas. Então, respeitar essas condições como, por exemplo, plantas que crescem mais em profundidade, o sistema radicular, do que em superfície, isso já seria mais adequado para escolher espécies para estarmos utilizando em ambientes urbanos. Além dos oitis, espécie que predomina pelas ruas do município, outras espécies também são indicadas, além de trazerem ainda mais beleza. Colher uma melhor espécie, uma espécie mais adequada, também é algo que a gente tem que preocupar muito em arborização urbana. Existem algumas espécies como sebipiruna, mulungu, o próprio ipé amarelo, o próprio oiti também é uma espécie indicada. Então, escolher as espécies que são nativas da própria região, acaba potencializando mais ainda a permanência de ambientes com essa característica de ecossistema natural.